Saí com meu pacote de cena, agora eu tinha mais 50 chances Fui andando, e aí quando eu tava saindo eu vi um grupo De pessoas no posto Porque sempre existe um grupo de pessoas No posto Dia de semana, de madrugada, pessoas estão no posto Bebê, a gente não sabe quem são essas pessoas A gente não sabe com o que eles trabalham, a gente não sabe como é que eles vivem Mas eles estão no posto, Bebê, parece que eles são figurantes do BR Eles também Eles foram contratados pelo posto pra parecer que tá rolando uma Uê E a galera entra E aí eu vi um cara, que ele tava de chapéu de palha E mochila Eu disse, porra, dou blo-check Esse cara tem conhecimentos Quando eu fui chegando perto, ele se inclinando pra falar Disse, triplo-check, certeza Toquei no ombro dele, ele virou pra mim e disse Irmão, não queria te julgar assim, mas Você parece ter conhecimentos Maconha Ele disse, não tenho Eu disse, por acaso, eu tenho Ele disse, qual o problema? Eu disse, eu não sei bolar Ele disse, por acaso, eu sei Eu disse, por acaso, isso é bom Se a gente pode fazer alguma coisa aqui Ele disse, o que? Eu disse, veja só Eu tenho A matéria-prima Você Tem a mão de obra qualificada Por que a gente não abre Uma startup do Beck? Ele resolveu entrar nesse empreendimento Onde eu era o CEO E ele começou A fazer o Beck De um jeito que era Tipo, sabe aquele cara que se amostra Ele tem as duas mãos Mas ele faz com um só Porque é coisa dele E aí ele fazia assim Tu não sabe fazer não Sabe fazer não Cara, isso aqui é fácil demais Porra, qualquer um consegue Eu gosto de fazer dirigindo Que eu acho melhor A adrenalina me faz fazer mais rápido Perfeito Parecia da Sousa Cruz Perfeito Isso é um malbouro de cannabis Perfeito Certinho Aí eu peguei Acendi Passei pra ele Ele passou pro lado Todo mundo começou a fumar na roda E aí de repente eu olhei E eu vi Que eu tinha me transformado Numa pessoa do posto É assim que acontece Eu disse É isso? Virei um deles? Eu virei um figurante BR Eu nem sabia o que ia rolar Não sabia de que horas Eu podia ir embora agora E aí a gente ficou lá Fumando um tempo Conversando E aí foi quando aconteceu A coisa mais incrível pra mim Assim, da noite Que eu contei tudo isso Que eu contei até agora Só pra poder contar Essa parte Esse cara que fez o beck Ele virou pra mim E disse assim Véi A gente tá aqui fumando um tempão E a gente nem se conhece direito Eu disse É verdade Ele fala Ó, mas uma coisa Como é que é teu nome? Eu disse Rodrigo Eu disse Rodrigo? Eu disse Rodrigo Ele disse Sério? Eu disse Sério Ele disse Meu chará Eu disse Rodrigo também? Ele disse Não Carlinhos Não Foi bom Eu disse Olha que eu Espero hoje E aí 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 E aí